O Moço O Moço, onde é que você vai? Fala da estrada pra na hora, não dá medo O Moço já disse, meu pai, que de homem grande é melhor saber primeiro O Moço, onde é que você vai? Fala da estrada pra na hora, não dá medo O Moço já disse, meu pai, que de homem grande é melhor saber primeiro Rasteira no chão, as lua com a mão, dá visão no pé Na roda a razão, coberta de inverno e suor de verão A luta a área que a feira é segunda, hoje não Hoje não Ele é malandro bom O Moço é malandro bom Deixa ele que ele entende de paixão Que ele entende de paixão Deixa ele Que ele entende de paixão Que ele entende de paixão Deixa ele O Moço, onde é que você vai? Fala da estrada pra na hora, não dá medo O Moço já disse, meu pai, que de homem grande é melhor saber primeiro O Moço, onde é que você vai? Fala da estrada pra na hora, não dá medo O Moço já disse, meu pai, que de homem grande é melhor saber primeiro Rasteira no chão, faz voar com a mão Dá visão no pé, na roda a razão Coberta de inverno e suor de verão Calor na areia que a feira é segunda, hoje não Hoje não Ele é malandro bom O Moço é malandro bom Deixa ele Que ele entende de paixão Que ele entende de paixão Deixa ele Que ele entende de paixão Que ele entende de paixão Deixa ele Coberta de inverno e suor de verão Amor na areia que a feira é segunda Hoje não, hoje não Ele é malandro bom O moço é malandro bom Deixa ele que ele entende de paixão Ele entende de paixão Deixa ele que ele entende de paixão Ele entende de paixão Ele entende de paixão Oi, é tu que é moleque, moleque é tu Oi, é tu que é moleque, moleque é tu Oi, é tu que é moleque, moleque é tu Oi, é tu que é moleque, moleque de Maracá Deixa ele